Sobreviventes do acidente de avião que dizimou a equipe de futebol da Chapecoense há um ano tentam transformar a tragédia em inspiração. A comissária de bordo boliviana Ximena Soares desabafou nas páginas de um livro e também da palestras motivacionais. Ela conta que a recuperação foi difícil e que já voou após o acidente em três situações como passageira, mas sempre sob o efeito de calmantes. Foi difícil me recuperar porque o golpe foi muito grande. Eu caí em uma profunda depressão. Minha família, meus filhos me ajudaram a levantar, a superar o que eu estava sentindo. Muitas pessoas me apoiam até hoje. Eles são incríveis. Ela se considera um milagre e passou a ver a vida com outros olhos. E acredita que sobreviver não foi por sorte, mas para cumprir uma missão. Considero sobreviventes meus irmãos porque naquele dia, 28 de novembro, renascemos. Somos um milagre. Um milagre de que somos testemunhas para ajudar os outros. Eu acho que esse é o nosso propósito, porque seis ficaram aqui. Do outro lado da tragédia estava Yanet Molina, controladora de voo do aeroporto de Rio Negro, que serve a cidade colombiana de Medellín. Com 22 anos de experiência, ela mudou de turno, excepcionalmente, em 28 de novembro, e assistiu a tragédia que deixou 71 mortos. Na minha cabeça havia imagens muito claras na tela, o áudio na época muito claro, e eu disse o que aconteceu, mas eu fiz tudo certo, perdi alguma coisa. O que eu poderia ter perdido? Então pensei sobre o outro lado e disse, por que eles caíram em silêncio? Molina também escreveu um livro no qual se coloca como sobrevivente. A controladora de voo sofreu muitas críticas na época, mas ela tem certeza que, se não fosse por sua atuação, a tragédia seria ainda maior, em razão do grande número de aeronaves próximas ao avião da Lamia. As investigações indicam que a aeronave estava com excesso de peso e sem combustível suficiente para chegar à Colômbia.